Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Joana Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Joana Uma salva de palmas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto